Bosta! Que bosta! Olha o que tu fala, hein, ô manjarrola! É o cu cagado! Vagabombe! Vagabombe! Vou mesmo, vou mesmo! Filho da puta! Ai, morri! Sai, macaco! Sai, macaco! Sai, macaco! Sai, macaco! Vagabundo! Vagabundo! Tua mãe minha é aquela preta, macaco! Sai, macaco! Vagabundo! Vagabundo! Vai pra dentro! Vagabundo! 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 Tua mãe minha é aquela preta, macaco!